Dois acidentes resultaram em sete mortes e quatro feridos no quilômetro 30 da BR-116. As batidas envolveram dois caminhões, seis carros de passeio, uma moto e um ônibus. Veja na reportagem de Paulo Campelo. Um dos veículos pegou fogo. Imagens exclusivas mostram o momento em que acontecem as explosões. Três pessoas que estavam no carro morreram carbonizadas. Um outro passageiro chegou a ser retirado do veículo. Os policiais rodoviários tentaram apagar as chamas com extintores. Mas o fogo só foi controlado com a chegada do corpo de bombeiros. De acordo com testemunhas, o acidente foi provocado por esta carreta, que trafegava em alta velocidade. Seis carros e um acaçamba foram atingidos pelo caminhão que vinha do Rio Grande do Norte, em Mossoró, com uma carga de sal. E seguia para o porto do Mucuripe, em Fortaleza. Neste outro carro, mais três pessoas ficaram presas nas ferragens. Elas não resistiram aos ferimentos. O socorro a outras quatro vítimas veio de helicóptero. Elas foram transportadas para o Instituto Doutor José Frotto, no centro de Fortaleza. O caminhão atingiu os carros quando tentou desviar de outro acidente, entre uma moto e um ônibus, que também resultou em uma morte. Aí todos os carros parados. Quando de repente uma carreta saiu da curva lá, entendeu, sem nem frear, entendeu, e saiu arrastando todos os carros que estavam na frente, entendeu, inclusive o meu também. Quando eu olhei no retrovisor que eu vi, eu pulei e saí do meu carro, aí tentei ajudar aqui, que eu vi que eu estava intacto, tentei ajudar as mulheres que saíram correndo, entendeu, e fiz o que eu pude. Eu juro para você que eu estou traumatizado, eu estou sem condições até de viajar. A Polícia Rodoviária Federal tenta agora identificar o motorista da carreta. Ele fugiu após o acidente.